Fui vendido, humilhado e escravo Fui expulso e me deram como morto Porém, diante disto não desisto Porque sou um sonhador E agora fui levado ao Egito Isso tudo foi por causa de uma dúvida Me levaram por uma quantia Mas logo o meu Deus vai me exaltar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roberto negar Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roberto negar Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegres porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar E aqueles que te humilharam vão se humilhar José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo é governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roberto negar Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roberto negar Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegres porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar E aqueles que te humilharam vão se humilhar José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo é governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roberto negar Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roberto negar Agora vamos ver se o sonhador irá sonhar José, eu abato quem te abateu José, se alegres porque sou teu Deus José, no Egito vou te exaltar E aqueles que te humilharam vão se humilhar José, na prisão Deus o abençoou José, de escravo é governador José, na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar José, na sua mão vou colocar José, na sua mão vou colocar